Doutora, não tenho mais vontade de transar com meu marido. Meu tesão, ó, sumiu, foi pro pé. Será que eu tenho, estou com algum problema hormonal? Meninas, essa pergunta tenho certeza que passa pela cabeça de qualquer mulher que esteja enfrentando uma situação dessa, não é mesmo? Doutora Mariana aqui falando pra vocês. Mas será que os hormônios têm tanta relação assim com o nosso desejo sexual? Hum, nem sempre. Diferente dos homens em que os níveis de testosterona, que é o hormônio relacionado ao desejo sexual, em que os níveis de testosterona têm uma relação direta com a sua vontade de transar, pra gente, ó, mulher, hum, hum, não funciona muito bem assim, não. É claro que o nosso corpo tem que estar bem. Nossos hormônios devem estar em equilíbrio para que tudo funcione corretamente, inclusive o nosso desejo. E o ginecologista deve, sim, fazer uma avaliação desta mulher se ela chega com essa queixa. Mas e quando está tudo normal? Ou então, quando aquela mulher teve uma alteração, foi corrigida, mas mesmo assim não melhorou como esperava? De quem é a culpa? Cadê aquele remedinho milagroso? Meninas, esse remedinho não existe. Se ele existisse, a indústria está muito mais dica do que já é, né? Diga-se de passagem. Mas ele não existe. Para nós, mulheres, o desejo sexual vai mais além do que o nível hormonal. Para que o nosso desejo seja despertado, é importante que a gente se sinta amada, desejada, querida, admirada, respeitada e ter esses mesmos sentimentos pelo nosso parceiro. Eu costumo dizer que a admiração é um poderoso combustível para o tesão. Se você perde a admiração pelo seu parceiro como homem, hum, amiga, será muito difícil você ter tesão por ele. A rotina, principalmente a sexual, derruba qualquer desejo. Aquele sexo previsível em que a gente até já sabe qual é o caminho percorrido até chegar ao final, sabe? Começa com um beijo na boca, vai com um beijo na orelha, passa pro pescoço, vai pro seio, vai lá pra baixo. A gente até já conhece o script, né? O roteirinho. Toda essa previsibilidade desanima muito. É claro que você não precisa subir no lustre nem ficar de cabeça pra baixo. pra poder aumentar esse tesão e resgatar esse tesão. Mas algumas mudanças são muito bem-vindas. Que tal você conversar com seu parceiro sobre desejos e fantasias? Pode ser bastante excitante, experimente. Se você ainda precisar de ajuda nesse ponto, converse com o ginecologista para que ele encaminhe a um terapeuta sexual. Você pode ter certeza que a solução pro seu problema existe. Tá lá! Vai conferir, fica a dica.